Música Fala rapaziada, uma boa noite pra geral aí, que fala é o Matheus Mano, a pedido do pessoal, os caras falaram pra mim fazer uma trollagem com a Dani Insana, mano, onde eu vou apanhar pra caralho como sempre, né, meu? Pô A ideia dos caras foi a seguinte, mano Eles pediram pra mim pegar o telefone aqui e olhar assim no meu e-mail E dizer que eu recebi um e-mail do programa de férias com seu ex Que eu fui selecionado a estar participando do programa aí E eu já vou vir aqui, ó Pá, obrigado, meu Deus, obrigado Vou fazer uma off-aço, Felipe, eu acho que foi uma coisa super, super, super boa E aí, quando eu vou falar Pá, eu fui selecionado a participar do programa de férias com seu ex, tenho que ligar ali Caraca, caputaça, mano Pô, vocês dão uma ideia aí E quem é que isso pode? Sou eu, né, meu? O mínimo é você estar se inscrevendo no canal, ativando o sininho, deixando o like, né, pô Pô, pau, quem neva sou eu Não vai custar nada ali, só dá um cliquezinho ali, menos de um minuto Beleza? A gente tá trazendo mais trollagem pra vocês aí Então, bora pra junto aí, vamos pra trollagem Eu não acredito, amor Amor Eu não acredito, eu não acredito, eu não acredito, vem cá, mano Deu bom, amor, meu pai Ô, glória Não acredito Cadê tu? Boa, não, 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 tá de sacanagem Tá, você tem que pegar pra trás Não vai acreditar, meu Deus do céu, meu Deus É muito sério, meu Deus Coisa boa Não vai acreditar Aqui, me mandaram um e-mail aqui, ó Você foi aceita pra participar do programa de férias com ex Ó, tem que ligar Ué, é sério, olha aqui, olha aqui Chegou a mensagem ali Chegou a mensagem Ai, 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 ai O meu braço tá doendo O meu braço tá doendo Ai, minhas mãos doeu agora Pega ali Estou achando que é uma montagem séria Estou agora? Que merda Então, rapaziada Mano, eu vou ficar off por um tempo Porque Como vocês sabem, eu fui Selecionado a participar do programa De férias com seu ex De férias com seu Peraí, peraí Não, não, a parte final do vídeo Não, não, não Ai, ai, mas como é teta Mas como é teta É sério, é sério Ai, você não vai ficar Agora vai ser pior Deu, deu, deu